A foto que hoje em dia tem, sei lá, oito netos, dois filhos e um sobrinho, não sei. Aí a gente precisa pegar e consultar, e se for consultar quem tem o direito de dizer sim ou não, isso é uma pergunta, e o outro, quando você fala aqui dos direitos da personalidade pela Constituição Brasileira, imagem, voz e dados biográficos, qual é o limite de um dado biográfico ser público ou privado? Quero dizer o seguinte, se a pessoa participou de uma Olimpíada, isso é um dado público, isso é considerado um dado biográfico protegido ou é um dado biográfico público que eu não preciso pedir para falar? Então, por exemplo, um cara não quer dizer que ele participou da Olimpíada, mas ele de fato participou. Posso falar que ele participou, mesmo que isso seja contra a vontade dele? Claro. Esse seu exemplo é muito, não tem nenhuma dúvida, alguém teria alguma dúvida com relação a isso? Se ele participou... Roberto Carlos é um caso de uma pessoa que quer esconder coisas que, teoricamente, foram noticiadas, por exemplo, e é polêmico isso. Mas, veja, você está falando de uma pessoa que participou de um evento público em arena. Não, eu entendi. Eu sei exatamente do que você está falando. Mas tem situação, por exemplo, de um cinejornal em que a delegação desembarca, treina num espaço que não é arena... Reservado. E fala com a câmera. A gente tem o registro de imagem e voz do cara falando, esperamos, etc. E, além dessa questão de, tá, tem os netos, mas e quando a gente não sabe quem são esses netos? Quer dizer, por mais que a gente tente encontrar, mas chega um momento que é o limite, assim. É, quem tem o dinheiro? Porque, sei lá, estão dez netos, oito querem e dois não. Ou, sei lá. Então, você não sabe quem é. Então, vamos lá. Vou começar a responder. Assim, na nossa lei vigente hoje, dentro desse seu exemplo, eu vou começar pela sua primeira pergunta. Você está fazendo um filme sobre pessoas que atuaram em 1932, todos, a grande maioria falecidos e tal. Então, assim, você precisa entrar em contato com os herdeiros. Sim. Os herdeiros são os filhos, em primeiro lugar. Não tendo filhos sobreviventes. Tendo havido, mas não sobreviventes, os netos. Todos. Assim como seriam todos os filhos ou todos os netos. Se tiver um filho vivo, um filho. Precisa ver se tem cônjuge vivo. Mas, hoje em dia, cônjuge não é herdeiro. Precisa ver isso também. Então, assim, depende muito de quem está vivo. Você vai encontrar as mais diversas configurações. Só cônjuge, só filho. O filho mais velho, um que só tem netos e tal. Enfim. Então, você precisa, sim, encontrar os herdeiros para pedir autorização. Como que se acha herdeiros? São diversos os caminhos, depende de onde, qual é a trajetória daquela pessoa. Você pode começar por associações, por amigos, mesmo entrevistas que a pessoa deu, onde ela morou no fim da vida, pesquisadores. São as formas mais diversas possíveis. Isso é muito caso a caso. Mas é possível, sim. Enfim, é a nossa lei. Você tem que... Mas e quando ela diz a cor? Então, por exemplo, vamos supor que sejam filhos, para não dizer netos, que é o caso mais grave. No nosso caso, tem muito neto. Mas vamos supor que não tem filhos, quatro netos. Dos quatro, a gente achou três. Um brigou com a família e ninguém sabe onde está. Aí, a gente tem, legalmente, se a gente pegar os três netos dizendo sim, 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 a gente pode usar. Você vai ter que tomar uma providência, se eles são efetivamente maioria, porque a lei não faz distinção de porcentagem, não existe porcentagem familiar. Mas se uma das pessoas, não é pelo fato de ser maioria, desculpe, é pelo fato de ela ser uma pessoa não encontrável. Você pode publicar em um jornal durante três publicações. É, fazer direito é dar trabalho. Mas só uma coisa... E se um falar não? Custa? Existe poder de veto? Se o cara tem 27 netos, um fala não, vale ou não? Vale ou não? Tem que ser unânime, assim como a coautoria. Tem que ser unânime, não importa. Não tem maior ou menor importância entre pessoas. Gente, a gente vai fazer mais duas perguntinhas, porque a gente já está atrasado. Porque daí de cada filme é cada filme. Senão, você vai ficar dando consultoria de grado, depois vai cobrar de mim. Mas é uma parte importante. A minha pergunta é sobre fotografias. Acervo pessoal. Fotos antigas dentro de uma caixa. Se eu quiser utilizar, que é uma coisa que você não consegue nem saber, quem tirou a fotografia. Como é que é isso? Se você não conseguir dar crédito, você pode dizer acervo pessoal. Precisa tomar muito cuidado. Precisa ter muita certeza. Porque falta de crédito a fotógrafo é crime. É violação de direito autoral grave. É crime. Ausência de crédito. Isso quando você enche a tela com a foto. Se você está mostrando fotos na mão de alguém, aí já não é problema. Não, mas estou imaginando que você está querendo usar essas fotos, mesmo estilo, no seu filme, certo? Sim, mas aí estou te perguntando dessa outra opção, por exemplo, da pessoa estar manipulando fotografias, comentando aquelas fotos sem você encher. Não, não, tranquilo. É a própria pessoa, na sua própria caixa de fotos. Casa mexendo no seu baú. Imagina, não, não pode. Silvia, no meu caso, o protagonista já faleceu, tem dois filhos, que já me deram a anuência de fazer o documentário com eles. Basta uma autorização genérica, me autorizando a fazer o filme sobre o pai deles, para resolver todos os problemas, ou cada acervo, cada imagem, eu tenho que ter uma autorização por acervo. Não, é genérica, é genérica. A autorização da imagem, a autorização de um herdeiro, ou mesmo da própria pessoa, independe, ela é abrangente para a imagem da pessoa, seja criança, adolescente, em várias fases da vida, inclusive. Mas o importante na autorização é estabelecer território, prazo, que ela é gratuita ou foi onerosa, constar o valor. Tem uma série de itens, que é isso que a gente coloca no contrato, tem lá todos os itens importantes que tem que ter uma autorização. Não basta dizer autorizo o uso da minha imagem. Não, mas fazendo essa descrição já resolve. Sim, sim, ela é abrangente. Os direitos autorais de uma foto, eles têm prazo de validade? Uma foto dos anos 30? Eu teria que pagar por esses anos 40? Toda a obra, toda a criação e fotografia é uma delas, música, livro, texto, tudo tem proteção de 70 anos a partir do 1º de janeiro do ano de morte do autor. Então, vamos dizer, uma foto de 1930 e o autor morreu em 1980. Aí, depois da morte do autor? 1º de janeiro de 81 em diante, mais 70 anos. Isso vale para toda a obra de autor. Silvia, eu vou só pegar o gancho do Fidel, mas acho que vale para todas as pessoas que não são o objeto principal do filme. No caso dele, é uma cena que aparece o Fidel. Ou seja, não é o objeto principal, a questão é Paula e Hortência. Não tem isso na lei, que pode-se utilizar essa relação, não tem que ter autorização, senão não existiria audiovisual. Então, vamos lá. A questão é comércio e cultura. Audiovisual é cultura. Sim. Em muitos formatos, é uma produção de cultura, de conhecimento. Então, tem uma questão aí que precisa de dinheiro para fazer, mas é uma produção cultural. Como é que a lei enxerga isso? Então, vamos lá. Se tiver contextualizada, não é isso? Então, é assim, uma imagem como essa, vamos conseguir esse exemplo. É óbvio que o filme não está fundamentado, o lucro, o proveito econômico sobre essa obra não está fundamentado só na imagem do Fidel. Mas você há de convir que uma pessoa tão notória quanto ele pode atrair, sim, a atenção para o filme. E essa é a questão do direito de personalidade. é quando você usa ou pode ser acusado de usar uma imagem tão notória para atrair atenção para o seu filme, mesmo não sendo ele o ator principal ou a principal atração do filme. Porém, respondendo muito tecnicamente a sua pergunta, a imagem na qual o Fidel está contido é a obra autoral. O Fidel não está cedendo direitos autorais. Ele é uma pessoa. Então, a nossa lei, ela diz o seguinte, que a nossa lei, eu tenho um artigo que diz que você pode usar trechos de obras pré-existentes desde que não prejudique o proveito econômico do seu criador ou do seu autor, enfim. A obra autoral é aquela na qual o Fidel está inserido. Na nossa lei, a gente precisa pedir autorização da imagem para o Fidel porque ele está protegido pela Constituição Federal, porque é direito de personalidade. Então, quando você for fazer uma pesquisa e souber, puxa, essa imagem do Fidel que eu quero, ela é da Globo ou ela é da TV cubana, você vai falar com a Globo ou com a TV cubana. Aí eles vão dizer, você já tem a autorização do Fidel? Ou da Paula, ou da... Você fala já. Aí você mente e fala já. O Fidel não vai entrar com uma ação de danos morais contra uma produtora brasileira. Tudo bem, é muito pouco provável. Como advogada, não poderia nem dizer uma coisa dessa porque tudo que não é impossível é possível. Mas é muito pouco provável e tem a questão que ela colocou. Mas é uma pergunta tão importante. Gente, é que a gente não vai sair disso, porque cada filme tem 500 coisas. É só uma coisa rapidinha. E aí a gente tem a próxima convidada, a gente já está aqui. Rapidinho, esporte coletivo. Por exemplo, muitas imagens não são de Olimpíadas ou Pan-Americanas, são imagens do Campeonato Paulista. Então, tem um jogo lá, Minercal, Dortência, contra o Unimap da Paula. Tem que pedir autorização para as 10 jogadoras que estão em quadra, para o narrador do jogo e para as equipes, por exemplo, para a Minercal e para o Unimap, ou, no caso, para a Ponte Preta, porque tem para toda essa galera. Sim, a não ser que aquele que detém esse trecho, esse audiovisual que você quer utilizar, já tenha feito clearance de direitos, já tenha essas imagens. Muitos bancos de imagem, ou muitas emissoras, têm os direitos de alguns e de outros não. É muito comum. Mas eles podem já ter feito esse clearance, como a gente chama. Por exemplo, as marcas liberaram pelo tempo em que elas foram patrocinadoras, e mais tantos anos. Nesse seu exemplo, tem três diferentes, que são as imagens das pessoas, as marcas nas camisas e o direito de arena. Então, você pode encontrar facilidade de um lado e dificuldade do outro. Vai depender da época. Gente, eu sei que você trouxe a Silvia, porque eu sei que esse assunto dá pano para a manga, e vocês vão ter que procurar seus respectivos advogados, parceiros e tudo que a gente também puder passar. De informação, a gente vai estar passando para vocês, orientações e tal. Mas é bom vocês ficarem alertos com esse tema. Para o caso da Médica e Paula e da Hortência, como ele chama? Rubens. Duas dicas, Médica e Paula e Frei Beto. É como você vai chegar no Fidel. Senão você não chega. Então, eu queria superagradecer a Silvia de ter topado. Imagina, que é isso. Obrigada, gente. Obrigada.